Olá, boa tarde a todos. Hoje, mais uma vez, vamos ter um bate-papo sobre um assunto que, como eu coloquei na publicação, é bem polêmico, né? Olá, Grazi! Então, hoje nós vamos falar de relacionamento, inteligência emocional no relacionamento, né? A hora de calar e a hora de falar, né? Como não faltar com respeito, mesmo assim, demonstrando qual é a nossa opinião. Esperar a Tati entrar. Vou colocar aqui também o tema. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Mais uma vez, pontuando aqui para vocês como é complicado um relacionamento, né? Quando a gente concorda em conviver com o outro, primeiro, é complicado porque nós não podemos calar e nós devemos escutar, né? Boa tarde, Caroline. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, amor. Podem ficar à vontade para colocar as perguntas para... para se posicionarem aqui. Eu nunca lembro qual é o tema que está na publicação. Fagner, vai para mim, por favor, qual é o tema para pôr aqui. Eu estou esperando a doutora Tatiana entrar. Eu estou esperando a doutora Tatiana entrar. Agora, ela entrou. Pronto. Olá, boa tarde. Oi, Carol. Me enrolei aqui. Tudo bem? Tudo bem e você, minha amiga? Também. Nossa, eu fiquei... Eu fico enrolada com esse mundo da tecnologia. Eu estava aqui enrolada... Normal, a gente vai se adaptando. Poxa, mas olha, Carol, estou muito feliz de bater esse papo sobre família. Hoje, até um amigo do meu marido falou, né? E a gente está tendo uma iniciativa ótima de trazer esse tema nesse período de pandemia. É você trazer um pouquinho da sua experiência na área da psicologia, nessa análise comportamental. Ajudar até eu, que sou casada, e muitos que são casados, outros que vivem em união estável, mas também não deixa de estar ali, de ter um relacionamento, né? Então, assim, estou muito feliz. É uma honra estar conversando contigo. Ah, que bom. Eu sou a Carol Lávio. Ah, não pode chamar de Carol. Sem formalidade. Hoje, nós vamos falar sobre relacionamentos, né? E relacionamento na pandemia já é um pouco... Relacionamento já é delicado. Na pandemia, ficou muito mais delicado, né? Porque nós temos que lidar com as emoções muito mais afloradas, né? Então, às vezes, uma palavra mal entendida gera um mal-estar que até machuca o outro. E isso no ambiente familiar confinado é muito pior, né? Nós falamos que seria a análise jurídica e psicológica. Você quer começar falando do artigo e aí a gente vai... Porque durante a semana nos enviaram algumas perguntas, né? E aí a gente pode ir esmiuçando as perguntas. Eu não sei se você está com as perguntas aí. Estou, estou com as perguntas. É, eu também estou aqui. Vira aqui o celular para mim, porque eu falei... Não, agora já ficou ok, Tati. Não. Está ok. Estava legal. Virar o celular. Não, agora está legal. Está show. Então. Tá, eu vou começar aqui. Eu sempre tive essa vontade de trazer o direito de família junto com a psicologia nesses tópicos aqui. Pesquisei muito, né? E eu vi que o nosso direito de família está mudando. A União Estado está ganhando mais direito. Está ganhando... Já ganhou direito em relação a alimentos. A partilha de bens. E estamos criando direito. Os companheiros estão tendo mais direito. E eu julgo que esse artigo aqui também se faz também para esse pessoal da União Estado e para nós, casados. Os índices que estão aqui no artigo 1576, eu julgo que vai dar um relacionamento de uma comunhão plena. Um relacionamento saudável. Mas, não somente na letra da... Assim, não é somente na letra da lei, mas é o caminhão junto com a psicologinha. Então, eu estou aqui. Vou trazer alguns conceitos, né? Do artigo 1576. Uma amiga minha falou assim. Tatiana, como é que você vai trazer isso? O direito? Eu vou ser calma. Eu vou falar no dia da live. Nós, os cônjuges, os companheiros, nós temos os deveres com o nosso cônjuge, com o nosso companheiro, de fidelidade recíproca, vida em comunhão, sintonicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração muito. Então, Carol, eu vou começar pela vida em comum, né? Pesquisantes, doutrinadores, né? Dessa... Estou falando aqui as perguntas que me mandaram. É... Essa vida em comum, né? Que o direito fala, é que os cônjuges ou companheiros, companheiros, é ter interesse na comunhão de vida, tem que partilhar, é... partilhar isso, de ter uma vida de diálogo, de ter uma vida de... Diz assim, uma vida em comum, né? Então, assim, Carol, eu quero trazer, fazer a pergunta pra você, né? A psicologia. O casal, pra ele ter uma vida em comum, eles precisam ter objetivos, projetos pra fortalecer essa união? Então, Tati, quando a gente fala de casamento, são duas pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes, às vezes não, podem ser pessoas que foram criadas em ambientes próximos, mas as circunstâncias nunca são iguais, tá? Podem ser duas pessoas que foram criadas no mesmo bairro, com as mesmas possibilidades, mas as características familiares nunca vão ser idênticas. Isso é fato. Então, quando a gente fala de casamento, nós estamos fazendo a união de duas pessoas. E assim, dois que se tornam um. Esses dois que se tornam um, eles têm que querer ser um. Porque não adianta nada eu vir da minha cultura, dos meus princípios, dos meus valores, entrar em um casamento, e no meu casamento, eu querer continuar vivendo com os meus costumes, os meus princípios, os meus valores, independente do que o outro queira compartilhar comigo. Então, é melhor eu optar por não casar. Porque quando você casa, é o fato de você estar unindo os objetivos, os propósitos. Você vai estar caminhando lado a lado com aquela pessoa, e o que vocês adquirirem, você não adquiriu sozinho. Você vai adquirir junto com o outro. Então, os seus objetivos vão ter que ser os objetivos dele. Porque senão, você vai estar em um casamento, onde você vai ter objetivos, sonhos, prazer, sozinho. E você vai começar a fracassar. Porque em um casamento, um sustenta o outro. Então, se você não tem objetivos em comum, você não consegue caminhar, você não vai fortalecer. Porque não é fácil. Não é fácil você... Você viver hoje em dia já não é fácil. Nós somos atravessados por inúmeras circunstâncias. Então, quando você está em um casamento, é mais complicado ainda. Sabe? Quando um tenta um objetivo, não consegue, tem um sonho, não conseguiu, e aí se sente fracassado, quem estava do lado dele, que é o companheiro, tem que estar ali firme e forte pra sustentar, pra ajudar a caminhar. Crendo que o objetivo era tão importante pra um quanto pro outro. Porque se eu tenho um objetivo que não é importante pro Fagner, se ele queria muito e não conseguiu, e ele perdeu a possibilidade de realizar, e ele vai ficar frustrado. E eu não vou entender. Então, eu não vou ter nem como consolar, como abraçar e como acalentar o meu marido, ou, no caso do marido, a esposa, se ele não está sonhando o mesmo sonho. Então, assim, é muito complicado os casais que não possuem o mesmo objetivo. Porque falta alguma coisa, fica uma lacuna. Fica um espaço, um buraco. E quando algo também é conquistado, não existe o devido valor. Então, assim, o olhar tem que ser mútuo. Esse é um ponto que a gente pode tocar pra que tenha saúde nos relacionamentos. Porque quando um só sonha, quando um só deseja, é melhor esperar um pouco para analisar a situação, ver até se tem outros objetivos, propósitos, à frente para serem estabelecidos, para então, depois, eles retomarem. Eu acho que foi respondida. Esse período de pandemia, muitos casais foram pegos de surpresa. Assim, o mundo mudou. O mundo mudou. Eu vejo aqui em casa, as coisas mudaram. O Tiago está trabalhando de home office o dia todo, cumprindo a carga horária dele. Eu também atento meus clientes. E o cachorro latindo, o cachorro chorando pela nossa atenção e aquela loucura. E eu, longe da minha mãe, não posso ver ela por causa... Para evitar que ela tenha uma certidade, de a gente estar a esse fone, gente. Para não transmitir o vírus, porque falam que o vírus pode estar dentro da gente. E para preservar ela, enfim. A gente sabe que tem casais que são resistentes à mudança. E a minha pergunta, Carol, é para os casais que, nesse momento de pandemia, eles têm que sentar, conversar, traçar objetivos. Agora, porque antes da pandemia, eles tinham outros objetivos. Mas agora mudou. Um ficou desempregado, outro está com a suspensão, o contato sustentável. Então, assim, para que esse casal venha a ter saúde no casamento, o qual consegue você na visão psicológica dessa questão da vida em comum, o casal, ele pode fazer para não entrar em divergência? Porque eu já comecei a sentir de algumas mulheres ficarem parem meus revoltadas, porque eu não estava entre naquele dinheiro para pintar as unhas, para arrumar o cabelo, mudou totalmente a estrutura financeira. E você pode nos orientar nisso, quem está ouvindo, da nossa live, vendo, até para mim mesmo. É, então, Tati, quando a gente fala de mudança, e mudança que não foi escolhida por nós, todos nós estamos passando isso, aliás, o mundo todo está tendo que lidar com essas mudanças que ninguém escolheu. Ninguém escolheu estar em casa, ninguém escolheu ser mandado embora, ninguém escolheu ter o vírus, né? Ninguém escolheu isso. Ah, eu escolho sim ir para aquele lugar que tem o vírus porque eu quero passar por essa experiência. Não, ninguém escolheu isso. Então, a partir do momento que eu estou sujeito a uma situação que eu não escolhi, que eu fui pego de surpresa, vamos dizer assim, nós temos que lidar com as possibilidades cabíveis. Então, o que eu posso fazer agora? Eu não posso sair num shopping, fiz aniversário e não ganhei presente, eu não posso, não posso, não posso, mas dentro das possibilidades. Você pode fazer um lanche com a família em casa, você pode separar um filme para assistir junto. Ah, mas não está suprindo a minha necessidade. Qual é a sua necessidade? Sabe? Então, para para analisar o que é que vai te trazer uma paz. O que é que você vai respirar e falar assim, ah, não, agora eu estou satisfeito. Porque, assim, nós temos que lidar com as possibilidades. Não adianta nada uma mulher virar e falar assim, ah, eu queria ir no final de semana viajar. Ninguém pode fazer isso. Não é mérito só de uma pessoa. Ninguém pode hoje em dia. Então, assim, num relacionamento dentro de uma casa onde você está vendo seu familiar todos os dias, onde você, muitas das vezes, fica com um sentimento de impotência, porque você não pode fazer nada, você não pode sair, você não pode mudar essa situação, conversa, sabe? Expõe seus sentimentos. O que ele falou para você? Os presentes. O Fá, que ele não falou que não, o Tiago está bem. Vai ter uma hora, vai ter uma hora que todos vão conseguir voltar a passear, todos vão conseguir voltar a comprar seus presentes, todos vão conseguir adquirir uma estabilidade emocional, financeira, só que no momento ainda não. então no momento a gente não pode ter uma ânsia por algo que a gente não tem como alcançar. Isso vai gerando ansiedade até o desespero, porque a partir do momento que eu desejo algo que eu não posso ter e que isso só aumenta, isso vai gerando em mim um descontrole emocional, físico, da minha vida toda. E isso começa a afetar quem está em torno de mim também. Porque assim, se eu não consigo controlar os meus pensamentos, a minha forma de agir, eu vou afetar o outro. Então assim, o que eu estava falando é a questão do diálogo. aqui eu estou vendo o comentário, me falaram do casamento na saúde e na doença, mas não me falaram na quarentena. Mas por que não? Por que não seu marido ser o seu melhor amigo? É isso que eu ia te perguntar. O casal, ele pode ser amigo, ele pode construir esse relacionamento de amizade, de parceria. Deve. Deve, né? Tem situações onde eu olho para o Fagner e eu falo assim, por que você está desse, desse, desse jeito? Então na fisionomia, gente, isso é inteligência emocional, tá? Você olhar para a pessoa e você entender que através das expressões dela, ela está triste, que através das expressões dela, ela está irritada, que através das expressões dela, ela está de saco cheio, sabe? Qualquer mudança, você conseguir identificar as emoções dessa pessoa sem nem ela abrir a boca, isso é inteligência emocional. E como ter inteligência emocional na quarentena, Carol? Onde todos estão sendo afetados. Exatamente. Todos nós estamos sendo afetados. Só que a partir do momento que você der um passo para trás e você não trouxer para o seu dia a dia, você não já acordar pensando no problema, isso vai ajudar muito. Então nós devemos acordar, assim, fazer um raio-x da mente, fazer um raio-x dos pensamentos. Nós nunca fazemos isso, é muito difícil, sabe? A gente acordar e falar assim, não, peraí, deixa eu colocar a minha cabeça em ordem, colocar o meu dia em ordem e depois eu vou começar a olhar o que que eu posso resolver, o que que está dentro das minhas possibilidades, o que que não está. Porque tem coisas que não adianta você depositar em você porque você não vai conseguir resolver. Você só vai sobrecarregar. Então assim, você precisa tirar da sua responsabilidade muitas coisas, né? E como eu estava falando, o diálogo, às vezes, o marido não consegue identificar que a mulher está irritada, que a mulher está chateada, que a mulher está em uma outra vibe que ele. Então, para a saúde da família, a saúde emocional da família, a saúde de todos, sente e conversa, sente e fala, olha só, hoje eu não estou legal, se me desculpa, mas hoje eu não vou conseguir brincar com você, hoje eu não vou conseguir aceitar a piada. Seja sincero, porque assim, a partir do momento que você deixar claro a situação, não é fracasso, você está promovendo a saúde emocional da sua família. E a partir do momento que você vai tolerando, 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 até onde você aguenta, e tem isso, até onde você aguenta, e a gota d'água, então assim, às vezes, o copo com água que não lavou vai ser o estopim. Então assim, não tem necessidade disso, sabe? Se começou o dia, você sentiu que não está bem, ele fala assim, olha só, hoje, não sei se é a situação, não sei se é a pandemia, hoje eu estou irritada, me ajuda. Então assim, é uma questão de você somar muito mais do que você olhar para você como uma pessoa que, ah, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, eu estou sendo fracassado. Não! Essa é uma forma de você ver que você está dando um passo à frente, você está entendendo como você está naquele dia, você está fazendo um raio-x seu, e é uma forma de desenvolver a sua inteligência emocional e a inteligência emocional do seu relacionamento. Porque a partir do momento que você Pode falar. Não, eu ia fechar aqui porque a partir do momento que você começa a olhar para você de uma forma mais individualizada, assim, mais singular do que você está sentindo, palpando as suas emoções e os seus sentimentos e você permite dividir isso com o seu companheiro ou com a sua companheira, né? Isso permite a outra pessoa também fazer com você, sabe? Pode ter um dia que o marido está no home office e aquele dia está estressante para ele. E ele vai virar e falar assim, caramba, hoje você me desculpa, mas não vou conseguir nem conversar com você. E aí é aquele momento. Eu faço por isso. O Tiago fala assim, ô filha, hoje eu não estou legal. Me deixa quietinho. Aí o cachorro começou a chorar pela atenção dele. Aí eu tive que atender clima. Tudo acontece. Aí eu faço uma coisa mas ele foi sincero. Mas para a gente construir isso, nós dois, né? Foi, assim, um sufoco, Carol. Essa construção dessa sinceridade entre nós dois. Tem que ter. Tem que ter essa sinceridade, essa maturidade. No começo, a gente brigávamos muito, como eu te falei, né? No início de casamento. e a gente decidiu, né? Vamos colocar a sinceridade, vamos conversar, mesmo as coisas que a gente não gosta, mas vamos falar um na cara do outro com a maturidade. Até para... Então, assim, para ele chegar nesse nível hoje, foi muita conversa, muita maturidade, porque também tem que ter sabedoria para conversar, né? Ela não vem com uma animada, você tem... Cada dia está aprendendo e... Então, assim, esses dois dias, foi quinta e sexta, eu até comentei para você. Falei, nossa. Olha, eu... Até o que a amigas falou. Falam que na... Na saúde, na doença, mas não falam na quarentena, né? Então, assim, a quarentena está sendo uma prova de soco para muitos casais. A minha mãe... E a quarentena vai nos ajudar cada vez mais. É, eu estava um dia desse, eu recebi um videozinho, um videozinho de brincadeira, de um marido que eu falei e falei assim, nossa, eu estou conhecendo a minha esposa nessa quarentena. Então, assim, cara, eu insisti nisso do casal não se conhecer, mesmo casados, é porque eu estou vendo aí um monte de divórcio, um monte de... Mas... Nós temos... Nós temos, assim, várias pessoas que não se conhecem, que estão passando a se conhecer na quarentena. Imagina o casal em si. Porque, assim, muitos trabalham, chegam de noite, o tempo que tem uma, duas horas e quando tem final de semana. Né? Como conhecer dessa forma, né? O Ivan está até colocando aqui, dividir as tarefas domésticas ajuda muito, ajuda muito, sabe? Você compartilhar, você permitir que o outro te ajude desde lavar uma louça até lavar um banheiro. Então, assim, isso é muito bom. porque aí o dia que você tiver que fazer sozinha e você estiver fazendo isso e exigirem de você em uma outra, a presença em um outro lugar e falar assim, não, peraí, ela está ocupada. Eu já fiz isso que ela está fazendo e eu sei que requer um certo trabalho. Então, o fato de você, também a gente entra novamente na inteligência emocional, se colocar no lugar do outro, sabe? Começar a olhar o outro sendo uma pessoa que está somando com você, né? A gente pode falar também da individualidade, né? Por quê? As pessoas pensam diferente, são... Carol, qual é a diferença da individualidade no tratamento e individualismo? Eu queria saber essa diferença. É porque muitas pessoas confundem. Você pode ensinar o que é individualidade no tratamento e individualismo. Então, eu sou uma pessoa, eu penso de uma forma, se for me perguntar alguma experiência de acordo com uma circunstância, eu vou responder de uma forma e o Fagner de outra totalmente diferente. só que eu não posso chegar para ele e impor que o meu modo de pensar é o correto. Muitas das vezes, o que eu posso fazer? Como eu tento fazer desta forma, né? Olha só, por que que essa e essa e essa forma você não tenta? Porque a consequência vai ser essa, essa e essa. você expor a situação e as consequências e não impor. É diferente. A partir do momento que eu tento impor ao outro o que eu acho que é correto, sem nem preparar ele do que que pode vir a acontecer, então eu estou sendo egoísta e individualista. Eu só estou pensando em mim e só estou pensando no meu ponto de vista. Eu posso parar para pensar no ponto de vista do meu companheiro ou da minha companheira também e por que não o ponto de vista dela não ser o correto, né? Então a partir do momento que eu começo a troca e escutar e ponderar só que de uma forma saudável trazer a realidade aos meus olhos para o outro para que ele possa enxergar da mesma forma que eu estou enxergando é totalmente diferente. impor, sabe? Não, olha só, o certo é esse por quê? Por que que esse é o certo? Por que que tem que ser assim? E aí começam os embates dentro do relacionamento onde um pensa de uma forma o outro pensa de outra um tenta impor ao outro como tem que ser e aí ao invés de casar vai se afastar. Esse é o grande problema, né? que muitos casais começam assim não, mas o certo é ir para a direita não, mas tinha que ir para a esquerda e aí nesse do certo de um que não é o certo do outro uma das vezes algum deles pode estar errado e aí estando errado é o momento onde uma das partes começa a devolver tá vendo? Eu falei tá vendo? Você não me escuta tá vendo? e aí isso vai enfraquecendo a relação que ao invés deles estarem somando eles estão subtraindo e eles estão andando sozinhos eles não estão com o mesmo objetivo e a gente volta lá para a primeira pergunta, né? Eles não estão com o mesmo objetivo eles estão com objetivos separados diferentes cada um pensa de uma forma ninguém compartilha a forma de pensar com o outro né? Então isso começa a ir danificando o relacionamento e vai enfraquecendo cada vez mais né? Ao invés de somar você vai diminuindo a importância do outro dentro do relacionamento e aí isso aqui é importante em você O afastamento acaba virando uma prisão em vez de ser uma coisa prazerosa de viver uma vida a dois é você sufocando você não tendo aqueles mesmos objetivos e você não tá ali dividindo né? Com o seu companheiro com o seu coche coche né? Você o casamento acaba ele se sente aminando aos poucos É como se fosse um tribunal né? Partes opostas Eu tava até um dia denso uma uma cantora que ela separou porque o marido queria mandar em tudo ela queria impor né? E ela falou olha eu assinei o divórcio a minha liberdade não apontava mais porque ele queria mandar na cor do meu cabelo eu queria mandar na forma que eu tinha que vestir na forma que eu tinha que trabalhar então assim o casamento ele não é uma prisão é um casamento vamos resumir uma parceria né? Carol é uma parceria uma amizade né? É tem que viver na complicidade um completo ou outro Você falando aí de objetivos eu lembrei que o Thiago ele sonhava junto comigo né? Em relação a minha proposição do exame de óleo Primeiro foi a minha colação de grau eu falei até meu testemunho no meu Instagram né? O meu pai morreu no ano que eu me formei e ele sonhou junto comigo na minha colação me incentivou falei olha vamos vamos uma coisa legal também a gente incentivar né Carol a gente incentivar ele tá incentivando e ele foi ele é meu grande incentivador e eu consegui a meu diploma foi uma vitória que nós dois comemoramos em relação a prova da ordem também quando eu passei nossa ele chorou junto comigo né? mas a gente lutamos junto ele ia até no curso na Tijuca pra me buscar à noite né? Então assim foram objetivos que nós traçamos ó vamos ele falou vamos lutar por isso aqui aí conseguimos agora ele falou vamos lutar por isso agora na pandemia a gente também traçamos objetivos em relação à vida financeira uma coisa interessante Carol muitas pessoas não conseguem conversar financeiramente com o seu companheiro seu cônjuge sobre vida financeira eu vou ser sincera que no início do casamento eu tinha uma certa dificuldade achava absolutamente chato esse papo sabe? o meu pai ele não tinha essa coisa de se afagar com a minha mãe pra estar em relação à vida financeira e é saudável principalmente nesse período de pandemia traçar também objetivos para a vida financeira né? já que tá as coisas no modo e a gente não sabe se um vai continuar empregado se o outro vai conseguir emprego em breve se tiver que ser empregado então é saudável isso né? de traçar esses objetivos também para a vida financeira do casal necessário recalcular a rota né? quando a gente precisa sempre recalcular a rota porque é isso que vai manter o relacionamento de uma forma saudável e o que você falou né? que tem relacionamentos onde as mulheres até escolhem não estar mais com o companheiro por causa do controle e tal e aí a gente leva o olhar da violência doméstica porque a violência doméstica não é só a agressão física vai até ser no dia 12 do 6 eu vou ter uma live com a Kathleen sobre violência doméstica e é um assunto extremamente extenso porque a partir do momento que um dos cônjugues começa a diminuir o outro isso já é uma violência doméstica você usar as palavras para você agredir para você ferir você está violentando então assim isso não acontece só com com a mulher não isso também acontece com o homem né? então assim muitas das vezes a pessoa está até sofrendo violência doméstica e ela não tem consciência e vai cada vez machucando mais e mais até que ela chega no limite mas o que nós estamos falando é para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e que nunca cheguem a esse ponto né? que a gente tenha consciência de tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados porque assim é da importância tem até uma questão que foi levantada de demonstrar o quanto o cônjuge é importante né? e isso nós deveríamos fazer todos os dias todos os dias nós devemos trazer a nossa mente qual foi o primeiro olhar que você teve com a pessoa que você está casada né? como é que se eu tivesse um olhar por que né? por que que você se apaixonou por aquela pessoa? chato teatro extremamente metido gente arrota eu oferecendo quero papo com esse rapaz né? mas é porque no meio do caminho do relacionamento do casamento ainda mais casamentos às vezes com 5 10 isso acaba acaba se esfriando aquele olhar da ternura sabe? do querer estar perto do querer fazer pelo outro do querer somar vai se esfriando com inúmeras circunstâncias que vão acontecendo no dia a dia e vai cansando e aí as pessoas acham que a única opção é ir para o divórcio mas não é resgata o que aquela pessoa alimentava todos os dias de amor na sua vida se você não está recebendo a partir do momento que você dá constrange o amor ele constrange então se você trata com amor se você trata com zelo se você trata com carinho a pessoa que passou a ser estúpida ao longo do tempo não tem como ela continuar a mesma pessoa porque muitas das vezes uma das partes do casamento está insatisfeita e ela vai gerando insatisfação na outra porque se eu estou insatisfeita com algo e eu não sento para conversar e eu não deixo claro qual é a minha insatisfação eu vou só empurrando com a barriga daqui a pouco meu casamento está acabado eu não consigo mais reverter a situação e o outro vai estar no mesmo sentimento que eu esfriou e acabou sabe então trazer sempre à mente o que começou como começou quando começou eu falei que ele era eu achava ele mentido mas assim ele estava distante mas quando eu comecei a conversar com ele tive a primeira conversa porque a gente congregava na mesma igreja a igreja era grande mas quando eu comecei a conversar eu falei nossa como ele é legal e exatamente é o que nós devemos fazer todos os dias sabe às vezes coloca lá no telefone como é que você grava o nome do seu marido da sua esposa coloca minha vida coloca meu lindo porque por mais que você esteja chateada com aquela pessoa você vai ler e você fala assim não ele é ele é a minha vida por mais que você queira às vezes eu estou atendendo e eu falo assim tá bom tem momentos onde você quer escutar o crack do pescoço acontece gente todo mundo acontece todo mundo fica irritado um dia todo mundo chega no seu limite algum dia dentro de casa também só que às vezes se você parar para sentar para conversar uma situação que gera um desconforto vocês podem terminar expondo e até rindo do que estava acontecendo conversando de forma sadia expondo com todas as letras sabe sem deixar nada para debaixo do tapete e outra até o Fagner comentou aqui não dá para dormir obrigado não dá vira uma bola de neve perdoa sabe fala o que gerou insatisfação depois que gerou insatisfação que você quiser colocar para fora olha só aconteceu isso isso e isso e eu fiquei chateada por conta disso disso eu olhei dessa forma sabe às vezes a pessoa nem enxergou da mesma forma que você estava enxergando então essa troca deixar claro o que você está sentindo deixar claro a sua forma de ver a situação para ver se a outra pessoa também está passando por isso é muito importante porque senão é você caminhando sozinho no seu relacionamento e aí próxima pergunta nessa vida comum a gente a lei fala que a gente tem que ter o direito e o dever de satisfazer uma luta sexualmente de realizar uma luta como o casal ele vai ter uma vida sexual satisfatória eles podem achar um equilíbrio nesse assunto e principalmente nesse período de uma pandemia que os hormônios da mulher vai mudando tem mulher distanciada também um homem que ele tende a ser mais racional ele às vezes não consegue assim de ir no ato sexual porque acontece isso não nos diz não dá atenção para a psicologia que ainda mais em época de pandemia nós estamos com os hormônios alterados os relacionamentos estão alterados então é normal ter insatisfação em todos os quesitos só que quando você começa a ter um olhar mais apurado com o outro você vai entender o que está acontecendo e às vezes o fato de você sentar para conversar e expor olha só hoje eu estou chateado hoje eu estou triste hoje eu estou irritado hoje ou um dos dois expondo os sentimentos vai entender qual é a necessidade do outro naquele momento e assim a mulher ela nunca vai ficar totalmente insatisfeita totalmente reclusa se ela for cuidada se ela conseguir um carinho se ela tiver atenção se ela tiver escuta tem a entrega é preciso os dois sabe claro que o homem pode ser mais carnal do que a mulher pode só que a mulher tendo o carinho atendido isso vai acontecer sem a força sabe sem ir direto tem que ter sexo tem que ter relacionamento sexual tem que ter não pode acontecer a partir do momento que ela recebe um carinho a partir do momento que ela recebe um olhar diferente a partir do momento que o marido começa a olhar pra ela com uma particularidade que não estava acontecendo porque assim todo mundo está sendo afetado todas as emoções estão sendo afetadas de homem de mulher de criança só que assim se você conseguir olhar de uma forma diferente pro seu cônjuge se você conseguir olhar de uma forma assim não peraí hoje ela está feliz por que ela está feliz quero compartilhar com ela esse sentimento o que ela está sentindo não hoje ela está triste por que ela está triste então assim você tem momentos onde a pessoa vai escolher estar quieta no canto dela e assim se a pessoa expor isso não tem problema algum deixa ela quieta no canto dela demonstra que você pode compartilhar com ela o momento dela que ela não está sozinha sabe mas a partir do momento que começa a possibilidade dos casais sentarem conversarem dividirem emoções dividirem sentimentos positivos dividirem frustrações eles vão compartilhar mais e o sexo ele é uma necessidade ele é uma necessidade o ser humano tem que ter sabe muitos deles há mais outros menos só que acaba tendo essa relação íntima acaba tendo as pessoas tem de diferentes formas isso depende dos casais não é um assunto que a gente tem que entrar aqui só que assim o fato do olhar diferente você entender o outro da mulher se sentir atendida e amada nossa não tem como dar errado sabe o relacionamento não tem como ela virar e falar assim eu não quero estar perto do meu marido não tem como se o marido está o tempo todo tentando entender ela trocar com ela conciliar e o tempo que ele não está bem ele também divide com ela eles vão querer dividir o tempo estando bem estando mal estando com intimidade sem intimidade eles vão querer o tempo todo estar juntos então assim essa cumplicidade esse relacionamento é necessário para chegar na relação íntima sabe porque eu acho que você chegar ao relacionamento íntimo ao sexo é a parte onde você está desnudo onde você está nua né você está sem guardar nada então assim você não tem que guardar mesmo então se você guarda sentimentos se você guarda emoções se você guarda insatisfações se você guarda várias coisas que você não compartilha com seu marido ou com a sua mulher você vai querer estar nu com ele ter uma relação com ele ou com ela se você não consegue compartilhar a maior parte da sua vida então assim essa é uma grande uma grande chave sabe para muitos casais que às vezes eles não conseguem compartilhar sentimentos depois não consegue mais compartilhar a vida não consegue mais compartilhar momentos não consegue mais compartilhar intimidade e aí o casamento acaba então a importância de tudo isso é o diário a pessoa sempre está conversando sempre está mas e o casal que tem dificuldade de dialogar porque tem tem aquele casal que fica abaixo do grito esse casal ele precisa de uma ajuda de um psicólogo para conseguir os dois se comunicarem de uma forma ser educada cordial para chegarem nos objetivos porque eu já vi casal sabe Carol exatamente e principalmente agora na pandemia eu fico imaginando que devem ter casais assim que devem estar jogando panela livros um no outro para me deixar quieta para esses casais esse é o grande problema quando você não consegue olhar para o outro para entender o outro você passa a querer falar 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 e conseguir a escuta ao invés de escutar e aí vai gerando esse desconforto da gritaria do estresse porque muitas das vezes eu chego para gritar para poder me escutar mas se os dois estão gritando ninguém vai se escutar e aí para um calar o outro chega na agressão física né porque quando um grita e o outro grita também os dois gritando ao mesmo tempo não tem como a não ser que um tenha o discernimento de peraí vou parar porque já chegou no limite e daqui para pior mas quando não tem isso vai chegar na agressão física e da agressão física vai só piorando né porque você grita e o outro grita também você bate e o outro bate também então é a diferença emocional a tempo vamos supor tem aqueles dias que o casal está por exemplo eu tenho dias que eu estou estressado o Thiago está estressado estão ali naquela coisa até para discutir o que é inteligência emocional aí é para não chegar a um ponto de fazer uma besteira de agredir o outro verbalmente fisicamente né então a inteligência emocional é aplicada até nesses momentos das discussões porque tem principalmente do casal né que o casal conversa o casal conversa o casal vai ali e fala assim olha assim tal tal estão ali discutindo tem aquele bate saudável mas assim para não chegar que o negócio da ira da ira prevalecer o casal tem que usar a inteligência emocional né para que se eu tenho ciência que eu preciso conversar algo com o meu marido e eu sei que é um assunto que é delicado para ele eu tenho que ver o melhor momento para a gente conversar eu tenho que ver as palavras que eu vou usar isso não é ser ser falso não isso é você estar buscando saúde no diálogo tá se o assunto é delicado para ele e ele não e eu não consigo lidar da melhor forma então eu vou ter que esmiuçar o assunto eu vou ter que separar em partes eu vou ter que ver o melhor dia eu vou então eu tenho que estudar também como falar isso é inteligência emocional isso é olhar o outro ver como o outro tá ver se eu posso abordar o assunto quais são as emoções que ele tá sendo afetado naquele dia então assim não é muita coisa gente não é impossível e o retorno é muito mais significativo e positivo do que se eu quiser despejar tudo da forma que eu acho que tem que ser porque senão eu vou tentar impor algo o outro pode não estar disposto e nem satisfeito com o ambiente para ser impactado pelo que eu for pelo que eu vou falar então assim pode gerar um desconforto muito maior do que se eu começar a analisar a situação a pessoa como falar até onde falar sabe então assim você ter inteligência emocional para desenvolver ela no seu relacionamento você ganha anos de relacionamento saudável sabe isso é extremamente necessário você conhecer o outro saber como você falar como você o que evitar de falar como você agir isso é extremamente necessário é assim Tati estamos com sete minutos oito minutos e meio passa muito rápido gente eu falei que você é principalmente virtualidade de como demonstrar o cônjuge quanto ele é importante Carol como construir a fidelidade como construir a fidelidade no casamento como se constrói a fidelidade eu acho que fala sobre a amizade como se constrói a fidelidade que é um dos requisitos que está aqui no artigo da fidelidade recíproca como que o casal ele vai construir essa fidelidade um com o outro de não ficar tentado de trair um ou outro de ir para a internet e falar olha ficar traindo lá com outra pessoa para a internet como se constrói isso eu e o Fagner a gente brinca porque assim nós nos conhecemos e nos casamos em nove meses né e aparentemente assim olhando nos dias de hoje onde tem pessoas que passam anos noivos e tal foi rápido e eu brinco com ele eu falo é ninguém nunca te obrigou a casar né você casou porque você quis só que assim o casamento aos olhos das pessoas que estão ali optando pelo casamento ele tem que ser um presente sabe eu tenho que enxergar o meu marido sendo o meu presente e ele tem que enxergar como se eu fosse sendo o presente dele e isso todos os dias então nós teremos que trazer a nossa mente os nossos olhos e a nossa realidade o que que tem de bom naquela pessoa porque é muito mais fácil a gente olhar os defeitos é muito mais confortável a gente pontuar o que que o outro tem que mudar é muito melhor a gente virar e falar assim caramba isso tá errado caramba tem que mudar essa forma de agir só que a partir do momento que eu olho ele como um presente pra mim e como uma pessoa que que eu tenho que cuidar então assim é um presente que eu tenho que cuidar por que não sabe então o seu marido e a sua mulher é um presente pra você que você tem que cuidar chegou nas suas mãos ah como é que você vai fazer um exemplo você ganhou o celular né top 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 uma experiência você vai ficar com o celular e vamos ver como você vai cuidar dele você vai deixar o celular cair no chão? não você vai deixar o celular arranhar gente? porque agora no celular nós temos a vida nós gravamos desde o telefone da mãe do marido até toda documentação que você possa escanear da sua vida pode ficar no seu telefone então você tem tudo no seu telefone se você não deixa o seu telefone cair no chão se você não empresta pra ninguém o seu telefone se nem a senha do seu telefone às vezes você quer dar pro seu cônjuge você vai fazer o que? imagina então o seu cônjuge é menos importante do que o seu telefone? você muitas das vezes você pode ter explicações encontrar significado das coisas ter uma receita através do celular só que será que você não pode ter também conversando com seu marido ou com a sua mulher? sabe? é uma reflexão que a gente pode fazer porque muitas das vezes a gente olha computador é onde a gente trabalha o celular é onde a gente trabalha mas e o marido e a esposa? né? eles são os nossos companheiros são eles que caminham com a gente se o celular der um pane amanhã vai fazer o que? a minha vida tá aqui a minha família tá aqui então assim muitas das vezes a gente olha o celular não pode arranhar ele é lindo ele tem uma capa protetora será que você tá blindando o seu marido? ou será que você tá expondo ele a situações onde você não precisa expor? sabe? será que você tá blindando a sua esposa? ou será que você tá expondo ela de uma forma falando com uma colega de trabalho que você não precisa falar? será que você tá permitindo situações que você não precisa permitir? então assim o cuidado vai muito além de trazer o alimento à mesa o cuidado vai muito além de comprar um remédio quando tá doente o cuidado ele vai muito além de acorda bem tá tudo bem então tá tchau tô indo trabalhar o cuidado é o zelo o cuidado é o amor é o carinho é o respeito que muitas das vezes vai se perdendo porque aí o homem começa ah não é só um assunto é só uma conversa e a mulher também aí quando vão ver eles já estão mais separados eles não se veem como amigos não tem mais intimidade e o cuidado também tá aqui no artigo dá muita assistência de você tá cuidando moralmente de você dar dignidade ao seu cônjuge é se você tá ali essa conversa tá maravilhosa a gente tem 3 minutos na parte cuidando dando assistência espiritual moral sabe de você tá o seu cônjuge doente você tá ali dando força pra ele cuidando principalmente que tem pessoas que tá passando esses transtornos agora assistindo a sociedade devido a pandemia né esse como é que eu falo o cônjuge tem que ter paciência né Carol tem que ali cuidar tem que ter assim andar até aquela parteirinha né exatamente faz parte também tá na meia gente mas pode falar Carol eu falei que a conversa é maravilhosa só que nós temos 2 minutos agora gente Carol passou muito rápido olha eu falei nossa eu vou acordar um monte de coisa com a Carol mas é que a gente acaba a gente vai falando uma coisa com a outra uma coisa com a outra aí vai emendando e vai surgindo novos assuntos mas foi ótimo nossa vamos marcar a segunda porque nem todas as perguntas foram respondidas tem pessoas aqui que trabalham com casais que estão aqui online com a gente eles falaram vamos assistir eles estão aprendendo junto com você também junto comigo nossa foi aprendemos juntos eu aprendi porque muita muita coisa eu aplico no meu casamento eu não sou dona da sabedoria eu aplico vou fazer 12 anos de casada e aplico vou aplicar o que você falou mais ainda e olha Carol foi um prazer falar com o Chico aprendi muito espero a gente ter essa conversa saudável vamos vamos sim vamos ter mais vamos ter mais um momento porque nem todas as perguntas foram respondidas né foram temos 30 segundos agora eu quero agradecer Tati pela oportunidade vamos marcar novamente vamos marcar novamente eu quero agradecer a outro fone gente então Carol um beijo tá obrigada um beijo a todos obrigada gente e o mais importante respeito diálogo e amor dentro dentro do relacionamento ótimo um grande beijo a todos e vamos tentando porque ninguém nunca é dona da verdade a gente aprende todos os dias verdade então Carol um grande beijo obrigada tchau 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 Obrigado.